Onde é que tá sua cabeça? Como é que foi parar no ano em que você deixou de ser? O que te dá certeza? Como sair daí? Onde vai com tanta pressa? Será que ansiedade não é ideal de perfeição? Disfarça de beleza O que te traz tristeza? Eu preciso botar fim nessa pressão Agora, agora Eu preciso me enfrentar com medo ou não? É jogar os ideais em colisão Eu preciso botar fim nessa prisão Agora, agora Eu preciso botar fim nessa prisão Eu preciso botar fim nessa prisão Eu cair no buraco de novo Já não sei se sei jogar o jogo Tá faltando um bocado de mim na minha solução Eu caí no buraco de novo Mas a queda faz parte do jogo Então que o próximo seja um pouco menor Até pouco tempo atrás ouvi dizer Que eu pretendi voltar Que eu pensava em te ver Agora a mesa foi virada por você Lá se foi a ilusão Libertou meu coração Libertou meu coração pra te dizer Vem! É só isso Não tem jeito Não tem jeito É difícil É difícil É difícil É difícil Quando a gente É difícil 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 Eu caí no buraco de novo Já não sei se sei jogar o jogo Tá faltando um bocado Tá faltando um bocado de mim na minha solução Eu caí no buraco de novo Mas a queda faz parte do jogo Então que o próximo seja um pouco menor Pra eu não cair mais É difícil Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sem medir estragos levo abaixo tudo E eles dizem siga seu coração Mas temem tanto a desconstrução Dos escombros do que veio abaixo Pega o que eu acho, tem opinião Irmão Eu caminho sempre com atenção Vejo vivendo da multidão A honestidade sem esperança Chame a ambulância Pois o caminhão pegou Oh 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 You Obrigado. Firmamento é um forão à beira-mar Firmamento e solidão é combustível Céu azul de coração e esperas sempre no chão Descalços eles vão passar pra amarecer Sentimento é um forão, não perde o brilho Pensamento à luz do sol à beira-mar Ter no espelho a perfeição é impossível Ter no outro a condução no macho sí Música 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 Agora que tudo passou dá pra ver Que o tempo, o tempo é quem diga o que vai ser E se o medo disser que tudo será como foi Deixa, deixa ele dizer Pois não é ele quem é Só erra Só erra quem tenta E eu tentei Baby Foi o maior acerto pra mim Música A gente cresceu, quem diria Tanta, tanta confusão Já foi um dia Já foi um dia Pra acabar tudo bem Tudo em tristeza carinhosa Nostalgia Foi o maior aperto pra mim Tanta, deixa eu me dizer Tanta, deixa eu me dizer Tanta, deixa eu me dizer Muito obrigado Valeu Tudo bem Hoje Foi quase Não deu Fica bem Sei como é Já estive Também É complicado Estar com alguém Deixa de lado Deixa de lado As certezas que tem Fica Tá cedo Ok Não convém Mas leva um pedaço de mim Pra amanhã Tanta, deixa eu me dizer Quanto dói Amor O quanto dói Ah, deixa eu lhe dizer Deje lhe dizer Adeus